O Senhor fez a minha boca como a espada aguda. Em outras palavras, não é vontade minha, não é desejo meu. A princípio eu não pedi para ser profeta. O Senhor fez a minha boca como a espada aguda. O texto é claro, não há um interesse, um desejo a princípio para o ministério. É o Senhor que faz. Ele diz, o Senhor fez a minha boca como a espada aguda. Por isso que João 15,16 está escrito, Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a, e vos nomeei para que vades e deis os vossos frutos. Então não sou eu que escolho a Deus, é Deus que me escolhe. Deus me escolhe por um propósito. Deus me escolhe porque Ele tem uma vocação. Deus me escolhe por causa da chamada. E pare na expressão da palavra chamada. A chamada puxa, ela arranca. Por muitas das vezes a chamada de Deus, ela vai confrontar a nossa vontade. A maioria dos homens de Deus estavam realizando alguma coisa no caminho, quando Deus resolveu chamá-lo para o ministério. Ezequiel, até os seus 30 anos, ele estudou para ser sacerdote. Quando completou 30, Deus o chamou para ser profeta. Parece com a nossa história. A gente cria um caminho, a gente faz uma escolha, mas na verdade ele nos puxa para o seu propósito. A vontade dele acaba sendo mais forte do que a nossa. E eu costumo dizer que a maior certeza que você tem, que foi Deus que te chamou para o ministério, é a vontade que você tem de desistir dele. Vou repetir isso. A maior certeza que você tem, que você foi escolhido para esse ministério, é a vontade que você tem todo dia de desistir dele. Por quê? Porque quem não tem chamada, ele enxerga o ministério apenas como glamour. Ele enxerga o ministério apenas como honra. Ele enxerga o ministério apenas como fama. Já quem tem chamada, antes da honra, ele vê o processo. Antes da coroa, ele vê o espinho. Antes da vitória, ele vê o preço. E por ter esse ministério, ele rejeita. Por ter e ter sido chamado para isso, ele foge. Lembra de Moisés? Quando Deus chamou Moisés para libertar Israel das mãos do faraó, Moisés tentou levantar pelo menos cinco questionamentos para tentar convencer a Deus que ele não era bom o suficiente para resolver aquela missão. Primeiro, quem sou eu? Ou seja, eu não tenho capacidade de desenvolver isso. O último questionamento de Moisés. Eu sou pesado de língua. Eu não sei falar. Parece muito com a nossa história. A gente quer convencer a Deus que não somos bons suficientes para fazer aquilo que ele nos mandou fazer. Só que Deus é lindo. Ele não me enxerga da forma que eu mesmo me enxergo. Ele vê em mim aquilo que eu mesmo não consigo ver. Ele não me escolhe pelo que eu sou hoje. Porque ele já sabe aquilo que você amanheu.